Vamos observar aqui os números da Pet Center Comércio e Participações referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 6,9% de 794.000 para 848.790, ganhando 54.667. Lucro bruto cresceu 9,4%, resultado operacional caiu 8,2% e o lucro subiu aqui 700% de 1.477 para 11.810. Margem bruta ganhou 1,06pp de 45,49% para 46,56%. Margem operacional reduziu 0,63pp e a margem líquida ganhou 1,21pp de 0,19% para 1,39%. Ok, aí, ganho de receita e o lucro, né, aumentou aqui. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 3,8% de 817.539 para 848.790. Resultado bruto cresceu 3,2%, lucro operacional subiu 52% e o prejuízo aqui de menos 3.259 passou para um lucro de 11.810. Margem bruta recuou 0,29pp, margem operacional 1,21pp a mais e a margem líquida saiu de menos 0,40 para 1,39%. Ganho de 1,79pp, aí também, variações positivas aí para o 3T24. Vamos ver aqui alguns detalhes, DRE, resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 6,9% e os custos aumentaram 4,8%. Com isso, fechou um resultado bruto 9,4% maior, de R$ 361.277 para R$ 395.178. Ganho de R$ 33.900. As despesas receitas operacionais saldo negativo, despesas, aumentaram 11,3%, então fechou um resultado operacional 8,2% menor, de R$ 35.399 para R$ 32.512, redução de R$ 2.887. E o resultado financeiro líquido? Despesas financeiras reduziram 30%, de menos R$ 31.778 para menos R$ 22.242. Com isso tudo aí em cima, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou 183,6%, de R$ 3.622 para R$ 10.271, ganho de R$ 6.648,9 ali arredondando. E com o Imposto de Renda e Contribuição Social, o lucro subiu 700%, de R$ 1.477 para R$ 11.810. Números ok, variações boas, mas vamos ver os indicadores, né? Porque eu acho que a ação da PEDS é uma ação um pouco cara, hein? Com base nos resultados aí, ó. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,01. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,40. E o PEL aqui muito elevado, hein? R$ 463,64. PEL de Ibovespa aí hoje em dia está entre R$ 5 e R$ 10, ok? Lá pertinho dos R$ 8. Então tá bem alto, né? Com base no PEL aí, comparando com o PEL do Ibovespa, tá bem elevado, hein? PSR 0,77, abaixo de I1, ok. PVP 1,47. Estamos pagando 47% a mais, ó. Estamos pagando R$ 5,40 por uma ação que vale R$ 3,67, de acordo com o valor patrimonial por ação. O mercado tá considerando aí já também a fusão com a COBASE, né? Mas eu tô olhando os números aqui que estão sendo apresentados, ok? Independente aí de concretização com a COBASE ou não, que a gente também não sabe como é que são os números da COBASE, né? E o retorno sobre o patrimônio líquido, 0,3%, um retorno baixinho aqui, acima de 15%, estaria mais interessante. Vamos ver o valor de mercado, R$ 2.497.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui está com uma dívida líquida negativa ou caixa positiva, tudo certo, muito bom aí. Menos R$ 37.747, dívida líquida negativa, caixa positiva, com um patrimônio líquido de R$ 1.698.000, tudo certo aí. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho do ano lá em R$ 3,76. Ela saltou aqui com as questões envolvendo a COBASE, né? Foi bem aqui o salto. Saiu lá dos R$ 3,45, onde ela estava lá no começo do ano, basicamente, um pouquinho menor, né? E subiu lá para os R$ 5,00 aqui recentemente, lá nos R$ 5,85. E agora corrigindo aí, mas acumula uma alta bem expressiva ao longo do ano, 43,35% a mais. De um ano para cá, últimos 12 meses aqui, aí o desenvolvimento está com a COBASE, né? Acumulando alta de 38,92% aí. E perdeu bastante também desde a estreia na bolsa aqui, né? A gente vê lá nos R$ 16,70, subindo lá para os R$ 27,83. E desde então aí, então tem muito chão aí, muito trabalho a fazer, né? Para ver se volta para lá. Mas olho no PL aí, né? Para evitar bolhas. Vamos ver mais alguns números aqui. Sempre olho nos números. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 13,3% de R$ 794.000 para R$ 820.589. E o lucro reduziu 11,4% de R$ 1.477 para R$ 1.309. Olha aqui na margem, 0,2, 0,2. Margem bem maiara aqui, né? Bem magrinha, bem maiara. E aqui no 1T24, a receita caiu 5,2% para R$ 777.574. E um prejuízo aqui, menos R$ 4.473. 2T24, receita subindo 5,1%, com prejuízo aqui reduzindo 27,1% para menos R$ 3.259. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui. Últimos nove meses, de janeiro até 30 de setembro. Aqui 2023 para 2024, a receita acumula alta de 13,9% de 2.352.000 para 2.444.000. E o lucro caiu, 72,9% de 15.000 para 4.000. Margem aqui reduzida, hein? Está cada vez mais o Zempic aqui, né? A margem o Zempic bem magrinha, 1,6, 0,6, 0,2% aí. Margem bem maiara, hein? Vamos ver aqui os 12 meses também no acumulado aí. Observando aqui o ano completo 2023 e os últimos 12 meses, a receita acumula alta de 2,9% de 3.173.000 para 3.264.000. E o lucro reduzindo, 67% de 16.349 para 5.387 aqui, 0,5 para 0,2. Olha aí no aperto, né? Aperto monetário aí, olha na Selic, olha em tudo que está acontecendo, que a economia não está muito legal não, né? Então observamos aí, ganho de receita, porém o lucro aí não está acompanhando, hein? Olha aqui nos indicadores também. E esse PL aqui, principalmente, é um PL bastante elevado aí. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.